Já tá todo mundo no Facebook postado aí Ainda bem que não tem um E né, e eles escapam Eu quero uma foto do E Já ó, vamos cantar um sertanejão Vamos cantar um sertanejão Um ponto de cerveja e um ponto de droga Vai botar Tá acesa? Vai botar um sertanejão A saudade dela me ligou E por telefone ela chorou, chorou A saudade dela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor A saudade dela me ligou E por telefone ela chorou, chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Amém. 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 Amém.